Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, só que esse é diferente, esse é o da casa, esse é o novo projeto que a gente vai ter aqui no Curitiba Podcast, tomando que rinda muito bem, se vocês gostem bastante, estou com o Ricardo Nequim aqui do meu lado, o meu sócio amado Diego Duda, não tinha ninguém mais para convidar, deixa eu falar aqui basicamente, o início é cinema, série, curiosidades, falar mal de uma galera aí, porque isso daí bop, tem que arrumar umas tretas, quando você arrumar umas tretas você viraliza, eu vou atacar alguém até o final do programa, e o legal é atacar alguém no podcast do Daniel, porque de quem responde a ele, foda-se, tranquilo, a gente faz uma boa jogada, você sabe disso, com certeza, mas dá para segurar uns BOI, não sei, acho que eu vou indicar para o Monarches. Bora, antes da gente começar esse papo, deixa eu falar aqui dos apoiadores, patrocinadores, que todos eles merecem muito, Rotas, que é um parceiraço aqui da produtora, parceiraço, deu essa garrafinha aqui, vai ter um episódio só com a galera da Rotas aqui, vocês vão gostar bastante, como agora eu estou em uma fase fitness, vocês estão ligados, cara, é só no Whey Protein agora, ali tem Whey Protein, não, ele está insuportável, está insuportável, eu fiz 5 dias da academia, eu estou achando que eu sou muito, monstro, aesthetic, muito, o cara fuma sem camisa lá embaixo, aí eu treino, 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 para fumar um cigarrinho depois, quem está me ajudando, aqui ó, e é o seguinte, não está nem pagando, porque é o cara, gente boa, não está pagando, se quiser pagar também, não está, ele me dá desconto, precisa renovar meu aluguel lá, vai dar desconto para você também, que é a Monster Go, aqui é nosso vizinho, aqui do Fábio, cara, esse cara, deixa eu contextualizar, comecei a me animar, e ali, pô, o que eu compro, o que eu compro, o cara é muito atencioso, aí eu falo, pô, mas é uma grana essas coisas, ele falou, não, toma aqui, paga tanto, descontão, gente fina, não me pediu para fazer isso, estou fazendo porque é um puta parceirão, e o meu patrocinador oficial, que é a Gebraidot, que eu canso de falar aqui, se você tem uma empresa aí, é uma empresa gigantesca, você tem que elaborar bem o seu processo comercial, todo mundo se preocupa com marketing, com a recepção, com o cafezinho, ser o melhor profissional, vou dar um exemplo rápido, o que é ser melhor profissional? Ah, eu quero ser um dentista melhor naquele, em endo, você vai lá estudar muito, mas se você não tiver um processo comercial, mesmo sozinho, se você não souber vender, trazer clientes, não adianta nada você ser o melhor do mundo na sua profissão, então, eu empresa, desde um profissional autônomo, é uma empresa gigantesca, que precisa organizar o time comercial, esse é o braço educacional do Gabriel Braidot, ele é empresário, e ele também tem a licença do Gran Cardon aqui no Brasil, não conhece o Gran Cardon? Dá uma gulgada, aí você vai se impressionar, ele é o único que tem essa licença, ele está trazendo esse conhecimento para você, não é caro, não é um processo que você, ah, ele é vendedor de curso, guru da internet, nada disso, ele não precisa vender curso para ganhar dinheiro, já está rico, isso aí é uma realização dele, e ele quer mudar esse caminho, ele é um cara tímido, foi um cara tímido, que cresceu aprendendo a vender, enriqueceu aprendendo a vender, então, se você quer ter um alicerce financeiro, não é investir no mercado financeiro, você vai investir lá na frente, quando você fizer dinheiro para capitalizar o Airbnb e tudo mais, beleza? Quer recorde na tela, o link está na descrição, confere que por conta do Curitiba Podcast, ele está dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, não é com o time não, é com ele e garanto, vai ser seu melhor mês de venda, tá bom? Dado? Pago? Tá dão, tá... Paguei, né? Paguei, pagou, 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 pagou. Vamos falar mal de quem? O que está rolando nesse cinema, nessas séries? É... Eu acho que o que está bombando mais no cinema é o filme da Barbie, né? Sim. Que é muito bom, inclusive, super recomendo para vocês que não assistiram, não é porque vocês não assistem, cara, vão hoje, hoje, sai daqui. Na verdade, o meu problema é que, assim, eu tenho umas categorias de... Eu geralmente não vou ao cinema. Eu também tenho uma... Eu dificilmente vou à sala de cinema, porque eu tenho uma preguiçola de chegar no cinema e sempre... Cara, eu fui no cinema uma vez, fui assistir um filme de terror, sei lá como é que era. A gente chegou no IMAX, lá, aí os caras atrás começaram a fazer barulhinho. Começaram... Tipo, no início do filme, no início do filme, Eu virei e falei, eu não acredito que vai ter um gente sem noção enchendo o meu saco. Já virei assim na direção. Você meteu essa. Metei, meti essa. Entendeu? A pessoa baixou. Então, assim, esse tipo de gente me dá preguiça. Então... E sempre tem esse tipo de gente no cinema, daí tem uma preguiça desgraçada. Eu espero sair no streaming mesmo para ver em casa. É, o da Barbie, quando eu fui ver, estava, tipo, muita criança. Daí tem uns caras que levam, tipo, recém-nascido para o cinema. Cara... Real. É, tipo, uns bebês de colo, assim, chorandão, assim. Metália do filme. Falei, cara, por que você traz, tipo... Beleza, não é que, tipo, precisa proibir isso. Mas acho que também, sei lá, atrapalha as outras pessoas, né? Sim. Não, eu acho que atrapalha o bebê também, né? O bebê não quer estar ali. Exatamente. E o som é muito alto. Sim. Pro bebê é horrível ficar dentro do cinema. Com certeza. Eu não sei qual é a ideia. Acho que ficar, ah, não tenho com quem deixar o filho. Pô, não vai. É, não vai? Não vai, meu irmão. Pô, deixa ali na praça de alimentação. Deixa na praça de alimentação. Tem o pessoal que vem em pipoca. Às vezes você troca o teu filho por uma pipoca. Eu acho que o preço está ali, assim. É na mesma... Está na mesma vibe. Me vê uma pipoca e um refrigerante. Moço, deu 150 reais. Ah. Eu tenho aqui uma criança. Aí você faz um exchange. Tá, já está limpinha, a fralda trocada. É permuta, né, Dani? É permuta, é básica, pô. Deu bastante polêmica a questão aí da Barbie. Aí a gente viu aí uma galera falando umas groselas, uns redpill, revoltado. Ah, esses caras são chatão, né? Eu acho que eles... É chatão pra caralho. É que quando você... Acho que quem se ofende com a verdade é meio culpado, assim, eu acho. Acho que a galera tocou no ego da galera, assim, no sentido de... É uma mensagem que é real. Cara, não tem nada de absurdo no filme, assim, tipo... Não tem nada no filme que seja super exagerado. Eu acho que é boa parte do que acontece mesmo. Tipo, sei lá, as grandes corporações, assim, tipo, sei lá, só tem homem, tá ligado? Esse tipo de coisa acontece. E aí acho que a galera meio que se doeu, assim. E outra também, muita gente, né? Eu vi umas mães indo com criança ver o filme. Tipo, o filme, a faixa etária é 12 anos. Tem até um vídeo da mulher muito bom, assim. O vídeo dela, tipo, ela falando... Gente, hoje eu vim dar um recado aqui pra vocês sobre o filme da Barbie. Não levem suas crianças. Eu levei a minha filha que tem 8 anos. Daí depois ela tem... Eu sei que a faixa etária é 12 anos, mas tem filmes que é de 12 anos que eu posso levar minha filha. Tipo assim, cara, tá na faixa etária já que é 12 anos. Você vai levar uma criança de 8 anos... Não, e cara, realmente, não é um filme pra criança. Na verdade, a Barbie, assim, se você for ver, desde quando ela foi criada, eu acho que ela tem uma outra parada por trás, assim. Tipo, além de ser um brinquedo, era mais pra essa parada de empoderamento, né, da mulher. Tipo, dela poder ter várias profissões, no sentido, sei lá, Barbie astronauta. É, eu lembro que muitos anos atrás a Barbie era muito criticada. A bonequinha Barbie era muito criticada porque é um padrão de beleza inalcançável, impossível, completamente surreal, né, irreal. Eu acho que a empresa foi se transformando, foi vendo como necessidade de mercado também, né. Não vamos ser ingênuos de achar que não é uma necessidade de mercado, né. Mas foi se transformando e foi mudando essa visão, né. Foi se atualizando. Tem hoje Barbie preta, tem Barbie na cadeira de roda, tem várias versões, né. Eu não assisti o filme, mas eu vi tudo, o hype, eu assisti tudo quanto é vídeo aí, do hype, ou de crítica e tudo mais, eu não assisti, mas estou por dentro do que ele entregou, né. Que não é uma visão feminista nem machista, é uma coisa... Pelo que eu vi, é bem feminista. Não é não, parece que tem os dois lá, o que eu vi, a crítica é você... Mas é que depende do que você entende por feminismo, você entende feminino com o contrário de machismo? Não, 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 eu estou falando o que a galera estava falando, a galera com bom senso, entendeu, falando assim, Cara, não é, essa galera está... tem os dois lados, é para provar o equilíbrio, não puxando para um lado, puxando para o outro. Se você olhar, a galera falou, meu, vai olhar para se divertir, não vai olhar para ficar criando ideologia. Mas se você quiser entender o recado do filme, ele trata os dois mundos, as duas esferas, e para não puxar para um lado, mas sim pela igualdade. Foi o que eu vi. Por isso que é feminista. Por quê? Porque o feminismo fala sobre igualdade entre gêneros, o feminismo não é a supremacia das mulheres, o feminismo é a igualdade entre homens e mulheres, né? Por isso que é feminista. Não tenho cultura para continuar em feminismo. Eu não vi o filme, mas é que pelo menos está falando, me parece... Inclusive o que você falou sobre o padrão de beleza, tem no filme uma piada sobre isso. Que está atrapalhando aqui. Está atrapalhando, fala sobre a piada, vamos lá. Que fala sobre essa parada do padrão de beleza. Tem uma hora que eles falam, ah, a Barbie é uma boneca feita para empoderamento, tal, tal. Daí eles pausam o filme e falam assim, nós sabemos que a Margot Robbie não é um exemplo de fora do padrão, né? Porque a Margot Robbie é totalmente padrão de beleza, né? Tipo, sei lá, loira, magra. E aí eles brincam com isso, tipo, do fato de ele ser chamado a Margot Robbie para ser uma boneca desconstruída, só que tipo, é a Margot Robbie, entendeu? Eles mesmos brincam com isso, acho que funciona bastante no filme, mas assim, acho que o rolê do filme é uma mensagem meio falando sobre como o mundo é para o homem, né? Tudo é para o homem, se a gente for ver, eu acho, tipo, com relação a, que nem lá, grandes corporações e tudo mais. E o massa é que... Cara, você está muito me atrapalhando, eu acho. É... Eu não lembro o que eu ia falar agora, é isso. A gente estava falando sobre como tudo é para o homem. É, ele só virou o microfone também. É, e a galera se irrita muito, né? Eu vi uma vez uma pessoa postou uma parada, assim, e gerou uma discussão, assim, que tipo, que se o homem fizesse gestação, daria para fazer aborto em caixa eletrônica, assim. Eu acho que é super isso, assim. E no filme mostra essa parada de como tudo é feito para o homem, assim, pensando no homem e, tipo, sei lá, agregados. Sim, sim. Tem um bom exemplo aí do veto à proposta de lei brasileira de entregar absorventes para pessoas em situação de rua, né? Que foi vetado pelo Bolsonaro no passado. Então, isso é uma prova. Isso é uma prova, por exemplo, de que se o homem menstruasse, ele já receberia o kitzinho completo, né? Então, realmente... Aliás, sem desconsiderar os homens que menstruam. Porque existem homens que menstruam. Iriam lá na casa, um recolhimento especial... Exatamente. ...para tirar o resíduo da... Ia ter um serviço de coleta de absorventes escolhidos. Isso, com certeza. Mas, assim, o que eu fiquei pensando... O que eu não assisti ainda, reforçando, mas o filme da Barbie pegou um hype tão absurdo que era inesperado, porque estava falando desse filme há muito tempo, mas você não via ninguém falando, ah, tô louco pra ver. De repente, virou aquele puta hype, todo mundo indo de rosa lá, assistiu o filme, que engoliu, inclusive, o Missão Impossível, que foi uma semana antes que estreou, né? Sim. Foi uma semana antes, e daí a Barbie ainda, tipo, meio que... Assim, é nítido você ver nas sessões, assim. Ela estreou junto com o Oppenheimer, do Nolan, que é muito bom, inclusive, recomendo, se você não for assistir, inclusive, vai na sala IMAX. Lucas, beijo pra você. E... Mas acho que pegou um pouco da nostalgia, tipo, quando você, sei lá, que nem teve o show do Backstreet Boys em Curitiba agora, que, tipo, mano, lotou de um jeito absurdo, e os caras meio que voltaram, e a Barbie, acho que é isso. É igual daqui a uns anos, sei lá, fazer um filme do Max 2, acho que vai ter um monte de cara. Eu, inclusive, tenho os Max 2 em casa, acho que... E um, tipo, um remake do De Volta pro Futuro, acho que faria fila no quarteirão. Ia ser uma bosta, não tinha que mexer nesse filme. Mas eu acho que vai dar esse puta hype, assim. Sim, mas acho que o Barbie teve uma questão também, que o trailer, pelo menos, eu só vi o trailer, tá, gente? Mas o trailer é muito bom. Sim, muito bom. A fotografia é muito boa. Sim. Então, acho que tem... Esse hype também veio daí, né? Parece ser um filme muito bem feito. Tá, mas a pergunta é, ele que assistiu, você acha que vale esse hype todo? Vale pra caralho. Sério? Só que, assim, é porque eu acho que teve uma confusão nas coisas, eu acho que a galera interpretou mal o trailer, assim. A maioria das pessoas que tá indo no cinema assistir, tá achando que é um filme pra criança. Ah, porque é da Barbie. Todo mundo tá achando isso. Sei lá, todo mundo, talvez, sei lá, 90%. E essa galera que tá meio que se decepcionando, boa parte, porque não é um filme pra criança. Tem toda essa parada de mensagem por trás. Mas eu acho que o hype faz jus, sim. É muito bom o filme, cara. Realmente, pra mim, é um dos melhores filmes do ano, assim. Em relação ao roteiro, até às atuações. Cara, o Ryan Gosling tá, tipo assim, cara. Você dá risada o filme inteiro, assim. Cara, não teve nenhum momento, assim, que eu tava, tipo, prestando muita atenção. Eu tava, tipo, rindo muito, assim. Toda hora tinha uma piadinha, uma brincadeira com a própria indústria. Uma brincadeira com a própria Mattel, tá ligado? Eu acho que eles quebraram a quarta parede, assim, muita coisa. Eles seguiram uma linha meio Deadpool, assim, sabe? O Deadpool, ele meio que zoa com o próprio universo X-Men, lá. Ele zoa com os mutantes, zoa com o professor Xavier, sei lá. E no da Barbie, eles brincam até com os, sei lá, com os diretores, assim. Com a alta diretoria da Mattel. Sobre os brinquedos que deram errado, também é muito massa isso. Tipo, ah, sei lá. Dando um spoiler, entre aspas, assim. Teve uma época lá que eles lançaram uma Barbie grávida. Que daí você, tipo, tirava a barriga e tinha um nenê dentro, assim. Aí eles brincaram com essas falhas. É isso aí, inclusive, na época, eu vi também um vídeo que, na época que lançou, deu um puta B.O., isso aí. Deu, total. Mas por que que deu B.O.? Agora fiquei curioso. Porque, qual que foi a justificativa? Que tava incitando crianças a ficarem grávidas. Puta, que pariu. E teve o momento que ela não era casada. Ah, ela não era casada. É, teve os conservadores. Ai, gente, complicado, complicado. Barbie divorciada. A pergunta que não quer calar. A Barbie grávida só tinha o neném via cesárea? Ou ele podia sair por... O legal era isso, porra. O legal era o bebê sair por baixo mesmo. Nossa, você sai daí e responde. Não, tira a barriga, tirava a barriga. Porra, só por cesárea, porra. Desencaixava a barriga. É, desencaixava a barriga. Barbie parte natural não lançaram. Mas como que a Barbie tava grávida, isso aqui nem pinto tem. Então, não sei. Não é? Foi por osmose. Foi. Foi inseminação artificial. É, essa inconexiva. Eu ia falar uma parada agora, só que acho que daí a igreja católica vai me... Não, pode falar. Vai me dar uma garganta. Mas fala porque o melhor hype da Barbie não foi nem o Hatfield, foram os crentes. Nem sempre. Não, vai encher, né? Não tem como. Vai encher. Teve um aluno da minha esposa, minha esposa é professora, e o aluno dela falou que não gostou do filme porque o filme não atende os princípios cristãos. Aí eu falei, porra, aí que deve ser bom o filme. É melhor, né? Se ofende os cristãos, eu gostaria. Aí é divertido. Não, não precisa nem ofender. Não atender os princípios. Por que precisa atender o princípio cristão, cara? Tipo, você quer atender o princípio cristão, você vai na igreja, velho. Você vai na igreja. A Barbie católica. De repente pode lançar uma Barbie católica. Como é que seria uma Barbie católica, gente? Não sei também. Eu sou por fora do catolicismo. Eu nem sei qual que é. Eu ia fazer a merda a semana inteira e no domingo ia se confessar. Ia na missa. Vamos ser processados por todos os lados religiosos. Alô. 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 Piada, brincadeiras. Nossa advogada. Hashtag humor. Hashtag humor. Gente, eu não estou ofendendo ninguém. Cara, falando nesse rolê que também está no hype aí, você como... Eu te falei, né? Ator. Filmes eróticos. Filmes eróticos. Ele é ator de verdade. Não é que ele é ator que fez o curso de teatro. Ator mesmo. Ele é ator mesmo. Ele trabalha como ator. E está rolando aquela greve. Está rolando ainda, né? A greve do... Está rolando. Nos Estados Unidos. Dos roteiristas e atores. Está rolando. Porque, assim, muita gente enxerga o trabalho do ator de Hollywood como aquele cara que ganha dinheiro pra caralho. Mary Striep. Não sei o quê. Johnny Depp. Caralho. Mas, na verdade, em Los Angeles, já tive a oportunidade de ir pra Los Angeles. Cara, é um trampo. Como qualquer outro. E a realidade do ator norte-americano é muito semelhante todas as ressalvas que a gente pode fazer com relação à realidade do ator brasileiro. O ator brasileiro, velho, tem que fazer outros trampos, tem que trabalhar em outro lugar, tem que ser foda. Autorista de Uber. É, se fode. Faz Uber. Faz atendente de loja. Faz o caralho A4, né? E a realidade desses caras lá é assim, né? Então, existe... Não é só a questão da inteligência artificial, mas, por exemplo, existe uma coisa que eu pesquisei um pouco sobre essa greve, que é o residual de séries. Então, assim, você faz uma série na Netflix e cada vez que ela é exibida, o ator ganha um residual. Então, pela vez que esse trabalho é passado, que esse trabalho é exibido. Só que as grandes empresas, a Netflix, a HBO, não abrem a plataforma. Então, primeiro que você não tem como saber os reais números do que o teu trabalho... Quanto o seu trabalho está exibido para receber o residual. E teve um caso de uma atriz do Orange is the New Black que mostrou o quanto ela recebeu de residual pela exibição da série. Deu 24 dólares pelo residual dessa... Então, isso é uma coisa que eles estão reivindicando. E outra coisa é que as empresas estão querendo fazer um escaneamento 3D desses atores para poder usar a imagem deles ad infinito. Nossa, isso aí é muito absurdo, cara. Muito cyberpunk, né? Muito cyberpunk. Eu acho que, de alguma forma, isso vai acontecer no futuro. Não vai ter como. Pelo menos para algumas produções, eu acho que sim. Não vai ter como. Vai acabar sendo feito isso. E eu acho que é a primeira vez que atores e roteiristas estão fazendo greve juntos também. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Geralmente é roteirista. Ele falou que não quer que reproduza a imagem dela digital depois que ela morrer, sei lá, nunca. Entendeu? Mas vai ter ator com vaidade grande que vai falar, beleza, me escaneia hoje, daqui a 10 anos eu não sei como é que está, não vou precisar ir para 7 e vou continuar ganhando. Isso se o sindicato rolar, ter uma compensação justa. Sim, sim. O sindicato lá é bem forte. Então, aí você escaneia e se está eternizado, meu irmão, eu vou ter lá, sei lá, o John Wick, o John Wick, o Colonel Reaves por uns 10 anos. Entendeu? Vocês assistiram o Black Mirror a última temporada agora? Não, cara, eu parei no Black Mirror porque o Black Mirror, para mim, é o tipo de série que é quase boa. Na verdade, na verdade, só o primeiro episódio da primeira temporada eu achei realmente bom. O resto eu sempre falava assim, puta, cara, que quase bom que é isso. É uma série que não me pegou, cara, eu achei um pouco angustiante. Eu gosto bastante, mas eu entendo esse teu ponto, tem o Marcelo que a gente gravava o Arena junto, vejo o Marcelo, e ele tinha essa mesma opinião. Ele falava assim, tipo, cara, Black Mirror é quase bom porque meio que ele sempre é um episódio meio chato, aí no final tem um plot twist que tipo, meu Deus, foi o melhor episódio. Eu particularmente gosto bastante, acho que tem umas críticas boas, mas o primeiro episódio da última temporada é justamente sobre isso. O nome do episódio é Joan is Awful, é o nome, que basicamente é uma mulher e essa mulher ela é uma, sei lá, ela trabalha numa empresa, aí vai acompanhando o dia dela. Daí quando ela chega em casa saiu um episódio de uma série nova na própria Netflix e o nome do episódio é Joan is Awful. E é um episódio que mostra o que ela fez durante o dia, só que ela sendo interpretada pela Salma Hayaki. E daí lá tem essa pira, tipo, de falar que não é a Salma Hayaki que tá interpretando. A Netflix comprou os direitos da Salma Hayaki 3D, então eles falam aquele, eles fazem aquele deep fake na mina pra, enfim, não vou dar spoiler mais da história porque é um episódio muito bom, assistam, mas essa parada que você falou é real. Então assim, a Salma Hayaki, sei lá, assinou lá um termo de tipo assim, não, eu cedo minha imagem e aí no episódio mostra tipo a Salma Hayaki fazendo as paradas da série lá, só que na verdade é só um deep fake. Daí na série lá rola, é bem engraçado esse episódio, até a Salma Hayaki fala, cara, eu concordei nisso, mas eu não quero que a personagem faça isso, porque a hora que você cede tua imagem, o cara pode fazer o que quiser, sei lá, vamos fazer um filme da onde, sei lá, Salma Hayaki beija um cachorro, sei lá. Salma Hayaki estreia no X-Videos. É, e tipo, como tá tua imagem lá, você cedeu, acho que, cara, isso vai gerar um pano pra manga muito forte, assim, mas eu não vejo que vá substituir, assim, mas eu acho que com certeza vai ser um recurso, principalmente pra atores que já morreram, eu acho. Isso vai ser foda, mas... Tem que ser de uma escolha do ator. Mas fizeram isso com... Putz, esqueci o nome do ator de Maluco de um Pedaço, como é que é o nome daquele ator, porra puta que apareceu? O Smith. Fizeram isso com o Smith naquele filme horroroso que ele fica jovem. A maneira até que não era muito ruim. É, mas é um deepfake, já é uma coisa ali, já tem alguma coisa. É bizarro isso, eu acho que é um recurso, por exemplo, o último filme do Scorsese, o The Irishman, que ele tem o Robert De Niro, tem o Joey Pache e tem o Al Patino, e eles estão todos velhos, obviamente, os caras estão com, sei lá, 80 anos, e daí a trama mostra primeiro eles jovens, e aí eles utilizaram recurso pra que fossem os mesmos atores interpretando, só que daí com o deepfake fazia eles novos, assim. Eu acho que nessa parte, a única parte que me incomoda visualmente o filme, porque você vê que, tá ligado? É meio computadorizado, É, mas você já sabe que é digital, você já vale também com aquela coisa, eu sei que é digital. Outro exemplo, o Indiana Jones agora. Apesar de ser muito bom, mas assim, o começo do filme do Indiana Jones mostra o Harrison Ford lá, tipo, na Segunda Guerra Mundial, ele com o rosto bem jovem, assim, mas tipo, tinha takes, assim, tipo, o take reto dele, parado, estático, é perfeito. Agora, quando ele mexe a boca, quando ele vira um pouquinho, que tipo, meio que, sei lá, é igual tipo o filtro do Instagram, você bota um filtro, aí você vira, sai o filtro. É, o track não acompanha. Eu acho que vai passar um pouco tempo, a gente já não vai mais perceber isso aí. Não, é isso, mas é bizarro isso, porque, só que eu acho que, sei lá, pegar atores mortos, assim, pra fazer isso, eu acho meio, porque você não vai pegar de fato a interpretação, apesar de que tipo, um machine learning, que aprenda os trejeitos da pessoa, conseguiria. Eu acho que em pouco tempo, a Disney vai refazer a última cena do Star Wars Rogue One, em que aparece a Leia, a Princesa Leia, né, que ali foi completamente computadorizado, fake, palmo, caralho. Sim, sim, sim. E como ele já fez antes de refilmar coisas, de refazer o filme, quando a tecnologia está disponível, eu imagino que em breve a gente vai rever essa cena melhorada com a atriz, com a atriz no deep fake mais bem feita. Eu vou propor aqui, vou propor aqui, agora o meu momento política. O que eu acho? Que os atores, eu penso assim, pô, se a gente eternizar todo Hollywood, porra, não vem uma safra nova de novos atores. Puta, sim, é isso. Entendeu? Não vem uma, porra, você está bloqueando novos talentos. Eu acho que a galera que for digitalizada morta aí, nesse contexto de um dia isso acontecer, nunca pode ser protagonista, por exemplo. O cara pode aparecer, fazer pôr, eu acho que não pega, eu acho que não pega porque é de mau gosto. Eu acho que não pega, especialmente por isso, é de muito mau gosto você usar a imagem de uma pessoa morta para fazer isso. Eu acho que por isso não pega. Eu imagino que sempre vai ser de muito mau gosto. Você acha que vai? Eu acho que sim. Eu acho que sempre vai ser de puta, que puta mau gosto você usar uma pessoa que já morreu para fazer todo um filme. Mau gosto para um caralho. a não ser que a proposta seja muito genial, seja muito espetacular. É, então, por que o Paul Walker lá no Velozes Furiosos foi uma puta de uma homenagem, né? Sim, aí pra mim funcionou isso, mas eu acho que casos bem específicos. É, casos específicos. Deixa eu te falar, não é para fazer um filme protagonizando o cara, o filme é... Não, o cara aparece, faz uma ponta assim para você ter um saudosismo, você fala, que legal, seja algo que se transforme e já faz parte da franquia. Isso, exatamente, exatamente. Mas eu acho, na verdade, mas essa parada é o sonho das produtoras, eu acho, assim, tipo, acho que as produtoras devem estar muito investindo nisso, porque, mano, você vai precisar pagar o ator, de fato, tá ligado? Você vai precisar lidar, porque, sei lá, tem várias notícias, tipo, o ator no set é um pé no saco, tipo, não dá para trabalhar com esse cara porque é ruim. Aí eles compram a imagem do cara lá, fazem um deepfake. Acho que é o sonho das produtoras é não trabalhar mais com atores. Não, e o ator fica ganhando royalty, né? É músico, o Prêmio Nervana, tá lá, a família dele tá ganhando, o Michael Jack tá ganhando royalty o resto da vida. Vão tocar na rádio, tocar vender, vai estar lá, não vai ter o show, mas a família continua ganhando. Às vezes, um ator pensa nisso, fala, pô, meu legado, minha família vai estar, de certa forma, ganhando um royalty do meu trabalho de uma vida. Pô, que tem atores que querem o trabalho de uma vida. Eu acho que isso deve acontecer ainda. Não, Tom Cruise com certeza vai ser o pioneiro dessa porra. Mas sabe que eu acho assim, eu tenho uma visão bem de exploração de mercado mesmo, né? Eu acho que isso que você tá falando é um sonho mesmo, porque um estúdio hollywoodiano é uma puta empresa capitalista pra caralho querendo gerar lucro e foda-se o trabalhador. Porque a gente tem que pensar que o ator é um trabalhador, é classe trabalhadora, velho. Então, quanto mais eu puder lucrar em cima da imagem dessa pessoa, melhor. E quanto mais absurdo eu puder inventar enquanto estúdio pra explorar a mão de obra, melhor. Então, eu acho que os atores tem mais é que se juntar mesmo pra evitar esse tipo de absurdo de uso da tecnologia, esse tipo de abuso da tecnologia. Pra mim, é um puta abuso. Eu acho um puta abuso com relação ao trabalhador, ao artista, à criação desse cara. Eu não acho que uma tecnologia não vai chegar ao trabalho de uma sei lá, não vou falar Marilyn Monroe aqui, não vai chegar ao trabalho de uma Fernanda Montenegro, não vai chegar ao trabalho de uma puta atriz, sabe? Eu acho que dificilmente, eu acho que uma máquina não vai conseguir chegar nessa nuance de criação que uma puta atriz como uma Meryl Streep tem, sabe? Eu acho muito difícil, acho muito difícil, porque esse capital humano, a Denise Stoclos fala isso, que a arte do futuro é o teatro, porque no futuro a gente vai querer se encontrar com pessoas, sabe? Ela fala, o teatro é super arte do futuro, eu concordo muito com ela. Eu acho que esse negócio humano, eu acho muito difícil morrer, acho muito difícil mesmo. Não, morrer eu acredito que não vai, não vai, vai ter essas adaptações. Deixa eu dar uma invertida no papo aqui, só pra, eu quero jogar uma bomba na mesa. Eu já sei o que eu ia falar. Vai, fale. Não vou falar da dublagem. Vai falar de Star Wars. Não, também não. Ah, então tá de bicho ruim, meu Deus. Não, não é, não é. É. Qual o limite do humor? Qual o limite do humor? Quero saber. É bom, eu trabalhei com humor durante muitos anos. Vindo pra série, cara, aquela The Office, que eu não consigo curtir, eu tô ligado que vocês gostam pra caralho. Olha lá, olha a cara. Não gosta ou gosta? Ama? Cara, não me pega, não consigo, esse humor, esse humor de constrangimento não me pega, tá ligado? Mas eu acho que o grande... Eu acho que o... maravilhoso o ator... O Steve Carrell. O Steve Carrell. Eu acho ele fantástico. Foda pra caralho. Cara, mas me irrita. É um personagem que me irrita, me incomoda. Pra mim... É o objetivo da série. É, é o objetivo. Pra mim, o legado que o The Office deixa, e não é o The Office americano, acho que eu... Eu sou meio ignorante, pode ser que tenha outras coisas antes, mas eu acho que o grande legado que se deixa é a linguagem. Eu acho que enquanto linguagem é espetacular, né? Você assumir... É documentário. você assumir a existência de um cameraman... Tinha muita gente que comparava, quando eu falava assim, pô, The Office é massa porque ele assume a existência da câmera. Aí o pessoal falava, não, mas já tem isso no House of Cards. Eu falava, não, gente. No House of Cards, o ator não fala com a câmera. Ele quer ir pra quarta parede. E o ator fala com o público. Sim, com o telespectador. É diferente. Diferente. No The Office, o ator interage com o câmera. É. Com a coisa que tá ali, com o cinegrafista. E eu acho que essa linguagem é um puta legado que dá pra você brincar pra caralho. O meu trabalho de conclusão de curso de cinema foi um mockumentary também. Foda demais. É muito divertido. Eu acho que nesse sentido, o The Office é foda pra caralho, assim, de eternização dessa linguagem. E no The Office, você precisa, de fato, entender como funciona cada personagem e cada personagem tem um papel na série ali. Por exemplo, o do Michael Scott é ser um chefe sem noção mesmo, que fala besteira e tem algumas visões sobre o mundo, assim. E é muito bom isso. A série, eu vejo uma galera reclamando Ah, eu não assisto porque é muito cringe. Sei lá. Mas o objetivo da série é ser cringe. As falas dele são muito boas, assim. Tipo, sobre... Eu lembro do episódio que é muito bom que ele ficou solteiro e ele quer fazer um perfil online, assim, num site de namoro. Aí ele... Aí tem lá pra colocar na descrição, né? Eu acho da hora, mas eu vou ser chato, cara. É, não sei. Daí ele pega e fala assim, ah, vou colocar algo pras pessoas entenderem. Ah, é tipo, eu adoro crianças, assim, né? Little kid lovers, assim, tá ligado? Daí tipo, você meio que fica... É por isso que pega, assim, eu acho. Mas um ponto que eu acho que você perde. Cara, real, vou bater nesse assunto. Cara, assistir dublado The Office não dá, mano. Eu acho que você perde muito... É porque tem muito da cultura deles, eu acho. Cara, não adianta, né? É uma produção americana, cara. Você vai... É igual você pegar um filme brasileiro, sei lá, Cidade de Deus. Daí você legendar Cidade de Deus, tipo, tu vai perder o sotaque, talvez, tu vai perder as gírias, eles vão ter que adaptar palavras. Eu acho que o The Office funciona muito, assim. Eu acho que The Office é uma coisa que é... Ele é profundamente ligado com... Todo filme hollywoodiano é ligado com a cultura americana, mas o The Office, ele é profundamente intrínseco com a cultura americana. E eu acho que um dos pontos, né? Ele não é um seriado que se passa num grande escritório, numa grande cidade. Tipo, se passa em Scranton, assim. Tipo, sei lá, Pensilvânia. É tipo uma empresa que você vai na rua aqui. Lá em São José tem uma empresa na esquina. É aquela empresa que ele tá falando. Ele não tá falando de uma grande corporação em Nova York, sei lá, na... Sei lá. Eu ia falar World Trade Center. Que explodiu. Não, hoje tem, mas hoje nós temos ainda o World Trade Center. Já existe de novo, né? Tem São Paulo. One World Trade... Não, eu fui lá depois que eles... Eles colocaram uma torre enorme lá. Ah, é? Não, não é só aqueles laguinhos que tem lá? Não, não. Eles construíram o One World Trade Center. Eu fui lá visitar um... Fui visitar um advogado numa outra empresa que eu tinha. Cara, puta prédio do caralho. Bonito pra caralho. Vista foda pra caralho. E pra entrar, você tem que ser revistado até o cu. Faz uma endoscopia. Micro robô. Então, eu acho que ele pega também o cotidiano. Eu acho que o The Office é muito cotidiano de escritório. Eu já trabalhei em escritório e já me deparei com um personagem e falei, cara, tinha um cara que eu trabalhava e ele era esse cara. Porque é uma galera sem noção. Cara, é uma galera cotidiana. Eu gosto de coisas assim. Isso pra mim serve pra filme. Eu acho que um filme que... Assim, pra ser sincero, eu tô meio que saco cheio de filmes que sempre é uma ameaça mundial. Tudo que vai fazer... Meu Deus, senão vai acabar o mundo. E o The Office, mano, é a rotina do escritório. E eu acho genial isso. Por ser só aquilo ali. Não é um bagulho tipo... Ah, mas a empresa é o quê? Fornece papel pro mundo inteiro? Não! É uma empresa com pessoas reais, tá ligado? Eles pegam o pior tipo de empresa. Coisa mais chata do universo. É uma empresa que vende papel, velho. É, cara. Sim, não. Isso aí é a premissa legal. O cara é a chamex, tá ligado? A chamequinha. Chato, pai. Mas o que me incomoda no The Office acho que é a estrutura da narrativa do episódio. É meio desconexa. Você começa aqui, você acha que... De repente, nada a ver. Tem um papo no cafezinho daquela galera que... Não sei os atores, mas muda completamente. Aí volta. Eu não sei. A estrutura narrativa me cansa. Cara, mas faz assim. Faz uma força e assiste. Tipo assim... Já ouvi uns quintas vezes. Mas até quando você assistiu? Até que episódio? Eu assisti a primeira temporada inteira. Não, então. Mas aí que tá. Você precisa, tipo... Cara, pelo menos umas três, quatro temporadas pra você entender o que... Porque assim, quando você entende o que é o The Office, quando você revê a primeira temporada e fala, cara, agora entendi o que é isso aqui. Porque você precisa contextualizar. Sabe que... Mas eu escuto isso direto. Você concorda comigo? Vamos ver. Ô, polêmica. Todo mundo fala pra mim a mesma coisa. Passa da primeira temporada. Depois da primeira temporada você vai gostar. Porra, então a série não é boa. Eu tenho que primeiro assistir uma temporada inteira pra gostar. Eu concordo previamente. Eu não acho. Já me vendeu mal. Já falou, assiste a série, ela é uma merda, mas depois ela melhora. Você fala, não, então... Não, com certeza. Desculpa. Eu acho que a tua justificativa é perfeita. Eu, particularmente, amo a primeira temporada. Adoro. Eu também. Mas eu pego como exemplo, por exemplo, Breaking Bad. Eita, eu esqueci. Breaking Bad, eu achei, eu acho assim, tem uma direção... Não é ruim. Breaking Bad é bom pra um caralho. É uma das melhores coisas que eu já vi na televisão. A primeira temporada é lenta. Então, assim, eu lembro que o Breaking Bad, eu demorei pra gostar. Nossa, também. Eu demorei, porque a primeira temporada, meu Deus do céu, que devagar. Mas você fala, meu, isso vai pra algum lugar. Isso tá muito chato. Então, eu tive essa experiência com o Breaking Bad. Eu vejo que a galera que é muito fã, assim, é que a galera vai muito na onda dos outros. Então, o Breaking Bad se assumiu como, tipo, uma das melhores produções, uma das melhores séries. E eu acho que realmente é uma das melhores produções. Mas pra mim foi uma série muito difícil de assistir. Que nem você falou, eu já acho diferente. Eu acho que a primeira temporada pra mim foi incrível. Não foi arrastado. Eu acho que eu falei, caralho, eu quero ver mais disso. E daí, quando chegou, acho que na terceira, na segunda e na terceira, eu, cara, não tinha um episódio que eu assistia inteiro. Tipo, eu sempre começava a assistir, aí dormia, ou ia fazer outra coisa e depois eu tinha que reassistir. Então, pra mim, a série deu uma barrigada, assim. Mas ela, como um todo, ela é muito foda. Tanto a questão de filmar e fotografia. Mas eu acho que o The Office, pra mim, é... Eu... Não que eu tenha me incomodado com a primeira temporada, mas depois que eu vi as outras, a primeira fez muito sentido pra mim. E é uma temporada que eu gosto, mas o Daniel falou uma parada que... Eu tenho... Até música. Pra mim, música é assim. Quando eu escuto a música, primeiro 10 segundos, eu falo, cara, que foda. Tô apaixonado nessa música. E eu também sou muito de escutar álbuns de artistas. Eu não escuto mais playlists aleatórias, assim. Tipo, eu pego um artista e escuto o álbum X. É meio chato, assim. Eu sou meio chato, mas é um jeito que funciona. Porque eu acho que cada álbum conta uma história, um período daquele cara, enfim. Mas aí, às vezes, eu preciso escutar o álbum várias vezes pra entender o que aquele álbum quer me dizer. E eu falo, cara, agora eu gosto muito desse álbum. E eu acho que o The Office tem muito disso, assim. Apesar de... Eu acho que a parada tem que te encantar e prender no primeiro minuto, assim. Você assiste uma série e fala assim, mano, o que é isso? Muito foda. Tipo, quando eu vi The Boys pela primeira vez. Cara, eu vi The Boys no primeiro episódio. Tipo, assim, eu queria comer tudo aquilo. Dark foi assim pra mim. Mas tem séries que... Por exemplo, Breaking Bad. Dark é assim. Aliás, a gente assistiu esses tempos. Silo também é uma série que você começa e não quer parar de assistir. Silo falou dessa série. Silo da Apple TV. Boa. Boa demais. A gente tá assistindo... Chega, mano. A gente tá assistindo Cia agora, que eu não tinha visto ainda o Si. O Si, a premissa é muito boa. O mundo é feito de pessoas cegas, né? O mundo é... Todo mundo é cego. No mundo, né? A humanidade teve uma doença que deixou todo mundo cego. Sobrou meia, dois de gato pingado. O Melo já fez esse filme há alguns anos atrás. Muito boa a premissa. Muito boa. O... Esqueci o que eu ia falar. Tô que nem o Ricardo. Sim. Aliás, pra falar em cego, muitos putas filmes é em Sérgio Sobre a Cegueira. Aliás, puta filme do caralho. Sim. Puta filme do caralho. Puta, cara, me deu branco. Eu ia falar um negócio importante. Esqueci completamente. Tá, mas voltando. Eu acho que você realmente deveria assistir The Office. Assim, mas sentar e ver pelo menos umas três temporadas. De verdade, assim. Mas assistir... Vou fazer, vou fazer. Com a cabeça aberta. E daí, se você não gostar, aí você fala, mano, realmente não gostei. Não me pegou. Porque assim, todo mundo fala a mesma coisa. Ah, assisti a primeira temporada, não gostei. Ah, assisti o primeiro episódio, não gostei. Cara, assiste uma boa parte. Eu acho que muita coisa é construída, tá ligado? Até gostar. Lembrei do que eu ia falar. Exatamente isso. Eu tenho uma regra pra assistir série. Eu vou até o terceiro episódio. Posso estar odiando, mas eu termino até o terceiro episódio. Isso é a regra. Vou escolher uma série e vou assistir. Você me indicou, coisa do tipo. Eu vou até o terceiro episódio sendo uma bosta se for. Mas eu sempre deixo ir até o terceiro episódio. Se até o terceiro episódio ela não me fisgou, esqueço. Mas eu concordo. Tem coisas que eu abandono no primeiro episódio já. Que eu assisto e falo, ah, cara, não é pra mim. Talvez não seja pra você. Só isso. Porque às vezes os caras produzem piloto e não querem regravar o piloto. Deixa lá o piloto como tá. Aí o cara vendeu a série, aí os caras botaram grana e no segundo episódio que vale a pena. Teve uma série que eu comecei a assistir. Eu falei, nossa, a premissa é muito foda. Eu não me lembro o nome da série. Eu acho que vocês vão saber. É um avião que decola... Lost. Não. Aliás, agora eu vou arrumar o que eu amo. Série favorita do Daniel. Eu também gosto pra caramba. É, todo mundo detona. Eu acho que o caralho. Cara, eu não acho que é. Ela tá dotada só. Tá dotada. Eu achei o final lindo. Eu chorei. Fiquei emocionado pro final. O final é perfeito. Rei, Léo. É um avião. Não é muito conhecida essa série. É um avião que começa a série num avião. Quando eles pousam, eles ficaram cinco anos desaparecidos do avião. Ah, eu ouvi falar da Globo. Eu acho que é tipo isso. É criativo. É criativo. E fica a premissa muito louca. Porque é o seguinte, o avião andou no tempo cinco anos. Para os passageiros, eles estavam dentro do avião normal, um voo. Quando eles pôram, tem repórter. É o blip do Thanos, gente. Eles bliparam. É tipo o blip do Thanos. É o blip do Thanos. Exatamente. Aí você fala, pô, a premissa é muito legal. Eu falei, caralho, esse filme vai... Essa série vai render. Cancelado. Terceira, quarta, quinta, quinta episódio, o cara vai pra uma linha que nada a ver, meu irmão. Por quê? Porque a protagonista era policial. Aí começa, sai completamente... Vira uma outra rolê. Ela vira investigadora. Tá ligado? De outros crimes. E você fala, ah, mano, estragaram toda a premissa. Aí o ano de fundo da viagem ter durado cinco anos são teminhas paralelo da família, das relações paralelas dela. Mas a série, no fim das contas, é uma série policial como todas. Qual que é a outra? Se eu sai. Estragaram, cara. Pode ser uma bosta isso, né? Isso aí eu fui até o sétimo. Eu vi que eu falei, puta, vai ficar nessa merda mesmo, eu vou desencanar. Mas você acha que mais pra frente, sei lá, não seja difícil de alguma forma? Mas é, mais pra frente quanto, né? Não, então, mas aí que tá. Eu acho que... Eu gosto de ver as obras completas, assim. Eu acho que daí muita coisa se explica. Talvez. Ou é ruim, entendeu? Eu sou contra, velho. Eu acho que assim, se começou a ficar ruim, eu paro, velho. Sério? Aí não, eu vou. Eu paro porque assim, por quê que eu vou ficar me obrigando a ver um negócio que eu não tô achando bom? Eu já comecei a ver um monte de série. Chegou uma hora e eu falei, velho, ah, você quer saber, mano? É porque tem muita opção agora. Você não é obrigado a ficar assistindo aquilo. Não vou. Tem como escolher. É. Você falou, vou me pegar... Pra mim é o lance do Black Mirror, entendeu? Black Mirror, eu vi até a primeira temporada. Aí a segunda eu comecei a ver, falei, puta, sabe qual é o problema da Black Mirror pra mim? Black Mirror, parece que o roteiro foi criado numa mesa de boteco como uma puta ideia. Os caras se juntaram num boteco, tomaram uma cerveja, tiveram uma puta ideia. só quando você vai ver de verdade, é tão mesa de boteco que todo mundo já tinha... É uma ideia muito óbvia na minha visão. Então assim, você pega uma ideia óbvia, você tem que trabalhar em cima dela, velho. Você tem que sentar e fazer trabalho de mesa. A gente chama de trabalho de mesa no roteiro. Meu, faz trabalho de mesa bonitinho, velho. Senta, escreve o roteiro, refina essa porra. A impressão que eu tenho é que ninguém refinou. Pegaram a primeira ideia, fizeram o roteiro e foi. A ideia do segundo episódio do Black Mirror, o primeiro é espetacular, o segundo, você fala, cara... O Black Mirror só tem um roteirista. Só tem um roteirista? É, depois o Parnet que ele descontrou, né? É, então pra mim esse é o problema. Porque eu acho que o Black Mirror tem uma primeira série de roteiro, de roteiro mesmo, porque a ideia é boa, é a história, a premissa é boa. Mas você vai pro roteiro, ele é um roteiro óbvio, ele é um roteiro... Roteiro óbvio, você quer ver que todo mundo vai pro Round 6. Pra mim, Round 6 eu assistia passando roupa. Porque, meu, Round 6 é um roteiro chato pra um caralho, é um roteiro óbvio. Personagem malvado é malvado. Parece novela da Globo. Personagem malvado é malvado. Personagem bonzinho é bonzinho. A personagem prostituta é prostituta, não tem camada, não se trabalha a camada de personagem, não se trabalha a humanidade da personagem. Isso me incomoda muito, sabe? Mas eu curti Round 6. Nossa, eu sei... É porque tem uma treta, porque você fica me sacaneando aqui, Todo mundo fica me sacaneando porque eu sou o maior fã do filme do Adam Sandler. Ricardo adora ouvir falar isso. Ele fica revoltado. Não, não é. Eu acho que... Eu acho sim o Adam Sandler é esse cara que ele... Ele tá em casa e ele liga pros amigos dele. Fica, vamos fazer um filme agora. Chega aqui em casa, vamos gravar um filme. Ele grava um filme. Sim, é isso. Sendo ele e os amigos dele sendo ele. Não é ruim, é legal, é divertido, só que... Nem toda obra você tem que assistir com análise de crítico de Oscar. Pô, é o filme Comfort. Não, só é... Eu gosto de assistir, botar pra dormir ali e falar, curtir um filme que você não tem que ficar lá pensando qual é a mensagem do filme. Você vai... Meu... Inclusive, isso me incomoda no Round 6. Aliás, uma coisa que me incomoda muito em filme. Você falou em mensagem. Round 6 é uma série que se vende como uma série um pouquinho mais pra cima e é uma série que tem mensagens. Então, uma coisa que eu odeio é assistir alguma coisa e alguém tá tentando me convencer a passar uma mensagem. Isso é uma coisa que eu tenho uma preguiça. A sensação que eu tenho é que eu tô na pré-escola assistindo uma peça de teatro pra aprender a escovar os dentes. Isso. Sabe? É a sensação que eu tenho. Aquela pecinha que foi feita pra me ensinar a escovar os dentes. Coisa com mensagem é uma coisa que eu tenho pavor. Coisa que tu absoluta ojerize. É isso. Tá, mas a Barbie que a gente tava falando aqui você falou que ia ver pela mensagem. Não, não falei que ia ver. Eu acho que existe uma diferença. Então, vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo de Cidade de Deus e vou pegar o exemplo Alice Júnior. Alice Júnior é um filme que todo mundo hypeou. Quando eu fui assistir o Alice Júnior eu me decepcionei profundamente. Porque nós sabemos das situações que uma mulher trans passa. Nós temos isso. E o Alice Júnior me parece um roteiro que cria artificialmente uma centena de situações que pessoas trans passam pra me dizer olha, não é legal fazer isso com pessoas trans. Eu acho isso chato. Eu acho isso chato. Aí você pega Cidade de Deus que vai de certa forma falar sobre situações em que pessoas pretas passam. Só que é muito diferente. Porque ele não tá querendo me ensinar sobre racismo ele não tá querendo me ensinar sobre situação social. Ele tá falando sobre um outro rolê. É um outro rolê. É uma história. E entre linhas ele mostra a realidade. Entre linhas ele mostra a realidade. Então ele não tá querendo me ensinar alguma coisa como é o caso de Alice Júnior que quer me ensinar a não ser malvadinho com pessoas trans. Entendeu? Que eu acho assim porra, perde-se uma oportunidade foda de contar uma puta história pra fazer um discurso que a gente já sabe qual é. Entendeu? Eu já sei qual é o discurso. Se tiver interesse você sabe. É, se tiver interesse eu sei qual que é. Então nesse sentido E quem você vai ter que botar a goela abaixo vai cagar pela essa informação. Exato. Exato. Então eu acho que vou pegar um outro exemplo Close, um filme francês que fala sobre... Achato pra que eu quero assistir filme francês. Não, não. Vai lá. Mas o Close... Você já viu o Close? O filme Close ele fala sobre o que a homofobia pode causar dentro de... na escola. Ele fala sobre os desastres da homofobia. São dois meninos que são muito amigos. O filme nem responde se eles são gays ou não. Eles são muito amigos. E ele fala sobre homofobia. Só que, meu, ele não tá me ensinando que homofobia não sei o que. Não, ele tá contando uma história triste pra caralho. E é isso que eu quero saber. Entendeu? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero me pegar por isso. Depois, se a homofobia é boa ou ruim, isso aí fica a critério do espectador responder ou não responder. Então, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu acho, mas eu particularmente também prefiro de coisas que não são tão óbvias assim. Que eles falavam Ah, vamos ensinar a escovar os dentes. Ó, gente, não pode queimar gay, tipo assim. Não pode queimar mendigo na rua, é proibido. Tipo, eu acho que quando você mostra uma realidade, eu acho que foi o que fizeram, sei lá, com Moonlight, por exemplo. Moonlight é muito bom. E... O que eu ia falar? Então, talvez, acho que o Barbie, eu acho que é mais óbvio, assim. O Barbie, ele acha que ele mostra uma... Ele não é tanto, tipo, entre linhas. Ele mostra mesmo, ó, acontece isso, acontece aquilo. Mas, cara, você deu o exemplo do Cidade de Deus e é muito foda. Realmente, ele tá falando, ele tá mostrando ali a realidade. E é muito foda. Cara, realmente, não tinha parado pra pensar nesse lado. Acho que... Mas é isso que, às vezes, deixar tudo entendido. As pessoas que devem entender não entendem. Porque, por exemplo, tropa de elite, as pessoas vão entender na tropa de elite. Não, total. Eles acham que o Cabo da Ciolo é um herói. Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Glória a Deus. Glória a Deus. É o nome dele. Mas é que eu acho que, assim, eu não vou dizer que existe fórmula pra fazer arte. Não existe fórmula. Eu posso, de repente, fazer uma peça sobre como escovar os dentes e ela ser genial. Sim, sim. Eu posso fazer isso. Mas é um ponto de vista bom de você analisar. Eu posso fazer isso. Mas daí eu acho assim, eu acho que, no fim das contas, se resume a... Mas, assim, o que se resume é quem é pra absorver a mensagem nunca absorve. Essa é a parada. É igual com música, cara. Quando eu vejo a galera, sei lá, geralmente é a galera mais conservadora. Ah, o Racionais, por exemplo, faz apologia ao crime. Não! Tipo, ele não faz apologia ao crime. Nas músicas, eles citam, falam coisas, mas eles, tipo... Não é que eles falam, gente, não use drogas. Ele fala assim, claro, tinha um cara lá que usava droga e aí ele se fudeu e morreu. Pela polícia, morto, atira, tal, tal. Então, se alguém escuta aquilo e fala, nossa, que legal ser bandido, aí acho que a pessoa que precisava absorver aquilo pra entender que aquilo não é uma realidade boa, não entende. Filmes são a mesma coisa. Tipo, Tropa de Elite. A galera vê o Capitão Nascimento como um herói. E, mano, o cara chegava lá e esculachava até... Sei lá. Pra mim, agora é o Cabo da Ciolo. É, o Cabo da Ciolo. É, o Cabo da Ciolo. É, o Cabo da Ciolo. E aí, eu acho que o próprio o diretor, o José Padilha, acho que ele meio que sentiu esse rolê e daí no segundo filme ele botou o Capitão Nascimento num outro rolê e daí ele, sei lá, bate em político daí, tipo assim, sabe? Daí ele meio que tentou compensar, eu acho que a galera não entendeu e botou o cara num outro patamar lá dele. Sei lá, tem uma cena lá que ele tá perseguindo um político lá dele, tira o deputado do carro, começa batendo o deputado, assim, tipo... Eu acho que meio que ele quis desfazer uma... Aquele serviço lá, mas eu acho que a galera que precisava aprender não absorve essas coisas. E isso até é uma crítica, não é uma crítica, mas eu vejo uma galera reclamar disso do Nolan, assim. O Nolan, ele tem sempre um momento do filme onde ele para, pega na tua mão e fala, ó, vou te explicar o que que tá acontecendo aqui, ó. A viagem no tempo, é xílio, e cara, no Oppenheimer tem isso, até a gente tava assistindo. Tem, eu falei pra ela, cara, esse é o momento que o Oppenheimer vai explicar o que que tá acontecendo, ele explica sobre a bomba. No Interstellar tem, no Tenet tem. Mas vamos combinar, no Interstellar, se ele não para pra explicar, eu tinha terminado o filme. Ah, não, não, mas acho que... Eu acho que é muito explicativo, eu acho. Daí acho que perde a magia. Ele perde a magia do filme, quando você explica demais a parada. Tipo, você fala, nossa, ó, vem cá. Não, sempre tem, é muito engraçado porque sempre é o palestrante, o professor, né, que tá em cena pra explicar. O Nola explicando lá, aquele, o Tenet, ele faz um quadro, ah, não foi o Tenet, foi o primeiro filme dele lá, o Amnésia. Amnésia. Como é que ele explica o filme? Ele vai num quadro, nem professor, ele faz um u deitado assim, ah, o filme acontece aqui, quer dizer, ele explica o filme numa lousa. Puta que pariu, é assim, um filme inteiro pra você explicar numa lousa, e ele olha e fala, continua entendendo essa merda. Inclusive, pra mim, é o melhor filme do Nola, tá? Memento, Amnésia. Eu gosto muito de Amnésia, eu gosto muito de Amnésia. Quando eu vi no DVD, inclusive, tinha uma opção no DVD lá pra você assistir na ordem, aí, cenas. Sério, na ordem? Nossa, que eu preferia. Não, meu Deus, acho que perde o ponto da magia. Não, perde a magia, eu acho que você vê, mas é interessante, eu assistiria, não assisti porque era alugado, né, você já viu o filme. Mas eu acho que é interessante, você primeiro ter a experiência do filme, e depois assistir na ordem, eu acho que é uma experiência muito interessante. Na verdade, você tá tendo a experiência do cara. É. Porque o cara não tá lembrando das coisas, e você, como telespectador ali, você tá vendo só o cara ver, então você meio que... É genial, é genial. É muito bom, cara. E pra mim, é realmente o melhor. Geralmente, a galera bota o Interestelar, que é muito bom também, mas eu acho que Memento tem uma ideia muito original. Aliás, pra mim, o que eu mais amo do Nolan é a trilogia do Batman. Não, eu acho muito bom. Acho espetacular. Ah, animal. Tudo que esse cara faz é bom. Ele é, então, cara... Menos aquele filme de guerra ou... Dunkirk é muito bom. Não, é bom. E eu não gosto de filme de guerra, eu curti. Eu curti. Não, é um dos melhores filmes dele, mas eu curti. O Tenet eu não consegui assistir. Mas eu acho que... O Tenet é um... Mas sabe que eu acho que... Cheguei num ponto que eu falei, ah, cara... E não, e antes de começar a ver o Tenet, eu vi um... Tem um outro chamado Sessão Nerd, que ele explicou, assim, tipo, ele fez um tutorial pra assistir a esse filme. Falei, deixa eu assistir essa porra pra assistir. Mesmo com o tutorial, entendendo qual que era a mensagem. Chegou uma hora que eu falei, porra, chato pra caralho isso aqui. Não tá rolando. Não consegui seguir. Não terminei. Tenho vontade de terminar. É aquela questão de vou fazer uma forcinha pra ver até onde vai, mas o filme não tá me pegando. É, mas eu acho que isso comprova um ponto aqui que você tava com Dodon Sander, ou não sei o quê. Eu acho que não existe... Eu acho que existe filme que atende certa pessoa. É um público X. É um público X, certas pessoas. Eu acho que é meio que por aí. Mesmo assim, eu vou assistir o Dodon Sander e meio que sei o que eu espero dele. Então atende uma certa... O Dodon Sander, eu não assisto o Dodon Sander porque eu não gosto deste tipo de humor, deste tipo de filme. Mas eu entendo que existe uma galera que atende a expectativa dessas pessoas. Ou sei lá, aquele programa da Rede Globo que passa depois do Fantástico que eu tava vendo ontem que eu acho horroroso. Vai que cola. É isso? Não sei. Acho horroroso. Agora era do Paulo Gustavo. Mas é o mesmo elenco. Deve ser a mesma coisa. Ah, sim. Mas atende uma certa expectativa. É, atende uma expectativa e tá tudo certo, né? Mas é isso. Que nem eu falei do The Office. Cara, assista. Talvez não seja pra você. Talvez você não goste. Eu tenho coisas que a galera gosta muito e eu falo puta, não é pra mim. Não me pega. É, exatamente. Mas eu vou fazer isso. Vai ser meu desafio. É, cara. Assista duas, três temporadas. Duas, três temporadas. Eu assisti mais uma. Se não me pegar... Às vezes é a segunda. É a segunda. Eu tô na segunda já. Eu assisto fazendo academia. É, ela vai. Eu achei academia, cara. Que coisa. Primeira, terceira, ele é obrigatório. É muito bom. Não, sim. Gente, vou ter que encerrar que a gente tá estourado. Daqui a pouco chega a galera pra gravar outro episódio. E tem mais uma hora do programa, hein, cara. Grava mais, eu acho. Não, vamos gravar mais. Isso aqui foi o primeiro. Espero que vocês tenham curtido. Vocês curtiram fazer? Porra, pra caralho. Gostei bastante. Achei que ficou... Pô, a gente vai pegar amanhã e vai ficar aí mais... O próximo a gente tem que fazer assistindo. Eu tô no improviso aqui, tá, gente? A gente não fez falta. Do próximo a gente traz um tema mais bem pensado. A gente conversou quando? Eu mandei mensagem pro Daniel na sexta perguntando. Ele falou, vou te mandar. Aí, ontem à noite, eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, você não me mandou, David? Ah, amanhã a gente vê, não sei o quê. Daí, chegamos aqui e falamos, cara, vamos gravar sobre o quê? Não sei. E aí, você não sabe o que? Enrolou o programa. Enrolou, enrolou. Enrolou, enrolou. Enrolou, enrolou. Bom, eu acho que passamos várias mensagens. E vai ser ainda melhor. Esse é o 01 do primeiro episódio aí dessa playlist que é o conteúdo da casa. Podcast da casa. Vai ser, sei lá, se tiver um nome melhor, pode ajudar. Manda nos comentários. Eu improvisei. Como ele falou, eu fiz tudo agora. A gente fez tudo... Foda-se. É assim. A gente fez igual o roteiro do Black Mirror. É. Bota o foda-se. Bota o foda-se e vamos aí. Gente, valeu. Puta, eu queria... Esse episódio tinha que rolar mais. Eu vou até programar pra gente ter mais espaço pra fazer esse conteúdo. Porque agora as 11, são 2 pras 1. Chega uma galera aí pra gravar. Eu tô na porta já batendo. Já estão batendo. Valeu, gente. Obrigadão, Ricardo. Obrigadão, Duda. Valeu, tamo junto. É nóis. Tá? As redes sociais de todo mundo tá aí na descrição. E a gente quer interação aí. Dá sugestão aí de pauta pra gente discutir aqui. Tá bom? Esse episódio aqui... Esse eu vou soltar toda... Sei lá. Porque o episódio normal do Curitiba Podcast é terça e quinta. Eu vou incluir esse na semana. Não sei o melhor dia ainda. Eu conto no Instagram. Beleza? Muito bom. Não sei também quando que vai sair. É sim. Quem me acompanha sabe que é sim. Que é aleatório. É isso. Fechou, galera? Valeu. E até o 02 esse nova playlist. É nóis. Fui.